Escute só o que estou dizendo, anote o nome dele aí, é Vinícius Leite meu patrão. Amém, meu coração! A partir de agora com vocês, eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho, com uma salva de palmas e com muita energia. Ele que com certeza vai ser sucesso em todo o Brasil. Amém! Alô, tremerdão! A partir de agora com vocês, Vinícius! Boa tarde, galera! Meu nome é Vinícius, eu sou de Maitinga e hoje eu vou estar tocando algumas músicas aqui pra vocês, tá bom? Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no posto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e um pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivos Ela me falou Vou-me embora dessa casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi o que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Nenhuma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu